Oi pessoal, estou aqui na Embedded World, em Nuremberg, em estande da Todadex. Gostaria de apresentar para vocês alguns demos. Vamos começar com o demo de baixo consumo do Colibri MX-7, certo? Ele usa um Cortex-A7 rodando Linux, pode ser single ou dual-core, e um Cortex-M4, que é um microcontrolador dentro do mesmo chip, rodando o FreeRTOS. Essa demo, basicamente, ela consiste de uma interface de usuário feita em QT, que recebe dados do M4. O que o M4 faz? Ele pega os dados de um sensor, de um acelerômetro, um sensor inercial, e plota nessa tela aqui. Enquanto isso, ele também controla um display de baixo consumo, mostrando quanto de energia o módulo está consumindo no momento. Então a gente pode, por exemplo, colocar o módulo para dormir, né? No módulo de baixo consumo. Beleza? E aí é que cai a quantidade de energia que o sistema está consumindo, até que o Linux acorda e ele volta a funcionar.